Secretário da Educação e Secretária da Agenda, representante Eu queria agradecer também os coordenadores do projeto Eu quero convidar aqui Ramon, José, pode vir aqui, José Ramon Ramon, José A pessoa de Muzi Mila também, pode vir pra cá Quero convidar também Thais, que também foi os coordenadores do projeto E a minha amiga Emily Esses são os meus coordenadores Quero convidar os coordenadores de geral Juan e Alex também, que me ajudaram demais Esse aqui, Anderson, foram os organizadores do projeto Todo mundo me ajudou, legal Mas eles estão me traçando É muito difícil, entendeu? Apeno grupo, organizando E toda essa turma aqui Estão participando do projeto Nesse ano eu botei 50 meninos Ano passado eu trabalhei com 15 Eu vou dar um abdôde, eu disse, rapaz Quero agradecer a Pedro Me ajudou bastante, viu? Muita palavra em Pedro E a todos meus alunos Vou passar o certificado pra vocês Essa é a pergunta A gente vai dar um abdôde, uma abdôde, um abdôde, uma 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 abdôde que a Teteu aqui, uma abdôde, uma abdôde, uma abdôde que a gente pode ver com 15,00 E a todos meus alunos Eu queria que você falasse um pouco da biografia do nosso Homem Lá de Álvaro, que você tem muito prazer. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, eu vou falar apenas um pouco do que eu sei da biografia de antes. Primeiramente, o nome dele é Anderson da Silva Costa, tem 23 anos e nasceu no dia 24 de 3 de 1996. Desde pequeno... Desculpa, 23 de 4 de 1996, ou seja, hoje ele tem 23 anos. Ele, desde pequeno, gostava de desenhar, tanto quanto vocês que estão sendo representantes. Então, ele queria fazer o curso de pequeno para se profissionalizar na parte da arte. Só que seus pais, infelizmente, não teve condição nessa época. Então, o que ele fez? Ele apenas foi desenhando e foi praticando a arte de desenhar. Hoje, ele sabe desenhar muito bem também por causa desse aspecto. Porque ele nunca deixou de desenhar, só porque não pode fazer o curso. Ele continuou praticando desenho e hoje ele é isso, porque ele nunca desistiu de desenhar. Quando ele nasceu no Ceará, só que a partir dos 1 anos, quando ele teve 1 ano, ele veio para aqui, para Acaú, entendeu? Ele, desde já, desde essa época, ele começou a morar em Acaú e até hoje está aqui. Ele vai algumas vezes para Ceará quando acaba o tempo da festa, não é? Então, quando ele se tornou adulto, os seus pais conseguiram pagar para ele um curso onde ele iria aprender a desenhar na arte de tatuagem. E foi um dos nossos temas, se eu não me engano, foi ano passado, não é atrasado. E tivemos a tela com o tema de tatuagem. Ele foi um tatuador e agora ele não tatua mais. Infelizmente, ele não tatua mais. Mas ele disse que se sente muito desfilegiado. Quando ele tem acabado de tatuar, junto com o amigo dele, ajudou ele a querer tatuar mesmo. Porque talvez ele teria dito, ah, vou querer tatuar, mas não tivesse aquela vontade. Mas um amigo dele ajudou ele a querer se esforçar na arte de poder tatuar. Então, ele foi tatuador por um certo tempo. Depois disso, ele parou de tatuar e agora ele trabalha no mercado. Beleza? Obrigado. Vamos agora entregar o certificado ao Guerreiro, que merece muito calor. Certo? Vamos entregar o certificado ao Guerreiro, né? Que me ajudaram bastante vocês. Então, eu peço para a Glaucia chamar o primeiro. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Vamos aplaudir. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, viu, Carlos? Parabéns, muito obrigado pelo segundo. Valeu, valeu, valeu. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, muito obrigado. A diretora entrega o segundo. Mais um. Parabéns, muito obrigado. Parabéns, muito obrigado. De novo, porém. E o Benito. Entregou. Parabéns. Rafaela entrega mais um. Emily Vitória. Emily Vitória. Obrigado, Emily. A mãe de homenagear, só pode, entrega mais um. Amém? Lídia. Luan Francisco Papaz Lima. Luan Francisco. A professora Manoela entrega mais um. Fabrício Balbino. O Balbino aí, o Balbino aí. Professora Manoela entrega mais um. A professora Manoela entrega mais um. Juliana Carvalho. A professora Manoela entrega mais um. Juliana Carvalho. O Balbino aí, a professora Manoela entrega mais um. O Balbino aí, o Balbino aí. O Balbino aí, o Balbino aí. O Balbino aí, o Balbino aí. A professora Manoela entrega mais um. É o Arpítrio Anderson. Matheus! Mateu de Céu de Lima. Ingrid Cairani 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 Ingrid Cairani